Salve DJ Sia, DJ Chubby Chubby, direto de Boston, DJ do 50, é nóis! Quem tá confirmado essa noite? Vem comigo, vamos celebrar, celebrar! E sempre bem trajado, eu tô no baile, streets and ladies, oh my black tie, black tie! Vem no estilo, eu tô a, ê ê ê, vem no estilo, então vai, então vai! Vem no estilo, eu tô a, ê ê ê, vem no estilo, quem vai, quem vai? No carro preto, eu acendo meus zippos, sempre vem fumada, ela chega sorrindo! Eu chamo ela pra continho do bom, Beat Lock, DJ Chubby é quem comanda o som! Chego na beca, ousetando no estilo, só com os camaradas e quem fecha comigo! A noite é nossa, então vamo dançar, nesse ritmo imovente você vai dançar, baby! Quem tá confirmado essa noite? Vem comigo, vamos celebrar, celebrar! E sempre bem trajado, eu tô no baile, streets and ladies, oh my black tie, black tie! Ei, ei, um minuto pra te seduzir, a noite tá perfeita pra te ter pra mim! Ah, ah, relegância no DNA, FM, Beat Lock, vamo celebrar! Sabe de louco no baile, curti na festa, no style! Os maloqueiro com classe, no reiki nessa festa, more night, baby! Quem tá confirmado essa noite? Vem comigo, vamos celebrar, celebrar! E sempre bem trajado, eu tô no baile, hey! My streets and ladies, oh my black tie, black tie! Vem no estilo, eu tô, yeah, yeah! Vem no estilo, quem vai? Quem vai? Vem no estilo, eu tô, yeah, yeah! Vem no estilo, então vai! Então vai! Mais um minuto comigo, vem, vou te levar! Mais um minuto comigo! Mais um minuto comigo, vem, vou te levar! Que levar, mais um minuto comigo! E! É isso aí, Beat Loco, DJC representando, Chubby Chubby! Obrigado demais, ter feito essa música com a gente! Nós CSK! Nós CSK! Nós CSK! Nós CSK! Nós chega com sucesso no rolê! Pesado com a família MP! Nós CSK! Nós CSK!